Volta, vem pra mim Sempre estou aqui, preciso de você Te quero O tempo já passou e eu a esperar Livre pra você, oh vem Sonho com você Não quero acordar Você vindo pra mim, pra sempre Finjo não querer Mas vai acontecer O amor ficou em mim Te chamo Sei que esse amor é importante Pro meu coração Sua vida e minha vida Só assim eu posso ser feliz Sei que esse amor é importante Pro meu coração Sua vida e minha vida Só assim eu posso ser feliz Ser feliz Ser feliz Eu vou acordar Você vindo pra mim, pra sempre Finjo não querer Finjo não querer Mas vai acontecer O amor ficou em mim Te chamo Sei que esse amor é importante Pro meu coração Sua vida e minha vida Só assim eu posso ser feliz Só assim eu posso ser feliz Preciso te esperar Preciso te esperar Volta, vem Estou aqui Vem, vem logo Ou vem me amar Finjo não querer você O coração só quer te ter Vem, vem logo Sei que esse amor é importante Sei que esse amor é importante Pro meu coração Sua vida e minha vida Só assim eu posso ser feliz Sei que esse amor é importante Pro meu coração Sua vida e minha vida Sua vida e minha vida Só assim eu posso ser feliz Sei que esse amor é importante Cante pro meu coração Sua vida e minha vida Só assim eu posso ser feliz E minha vida Sua vida e minha vida Quanto que esse amor é importante Obrigado.